Seja muito bem-vinda, eu sou Matiz e eu sou a professora Edna e hoje eu vou responder uma dúvida de função que o Júnior mandou pra mim. Olha só, ele colocou, por gentileza, pode explicar como encontro as raízes da função 2 mais x menos 1 elevado a 3? Júnior, função, tá repetindo aqui, função do terceiro grau, né, ó, 2 mais x menos 1 elevado a 3. Júnior, uma função do terceiro grau, ela pode ter até 3 raízes reais, né? Essa aqui só vai ter uma raiz real, quer ver como que nós vamos achar? Sempre que ele pedir qualquer função pra achar as raízes dessa função, nós vamos copiar, né, a lei de formação dessa função e igualar a 0. Então, isso é 2 mais x menos 1 ao cubo igual a 0. Pra qualquer função nós fazemos assim, tá? Bom, e nós vamos achar o valor de x que faça com que essa expressão fique igual a 0. Bom, pra isso nós vamos fazer o quê? Vou pegar esse 2, vou jogar pro outro lado, é uma equação, né? Então, ó, vou começar pegando esse 2, jogando pro outro lado. Ele tá aqui somando, né, tá positivo, vai ficar pra cá, negativo. Então, eu vou ter, ó, x menos 1 elevado ao cubo é igual a menos 2, ok? Aí, o que que eu faço mais? Vou pegar agora esse 3, ó, e ele vai vir para o lado de cá com a operação inversa desse elevado ao cubo, que é o quê? A raiz cúbica. Então, nós vamos ter, ó, x menos 1 é igual a raiz cúbica de menos 2, ok? E pra finalizar, preciso agora fazer o quê? Pegar esse menos 1 e também jogar pro lado de cá. Então, eu vou ficar com x igual a raiz cúbica de menos 2 mais 1. Então, uma das raízes, no caso, a raiz que nós temos é essa daqui. Que esse raiz cúbica de menos 2 a gente pode, inclusive, escrever de outra forma, quer ver? Posso falar o seguinte, olha. A raiz cúbica de menos 2 é a mesma coisa que raiz cúbica de menos 1 vezes 2. Vê se você concorda comigo, né? Menos 1 vezes 2, ó, dá menos 2. Pra que que eu fiz isso? Ó, posso separar, colocar uma raiz cúbica do menos 1 e uma raiz cúbica do 2. E aqui, ó, mais 1, repetindo esse mais 1. Pra que que eu fiz isso? Raiz cúbica de menos 1 existe, é um número inteiro, que é igual a menos 1. Eu tenho que pensar que número que eu elevo ao quadrado que dá menos 1. É o cubo, perdão, que dá menos 1. É o próprio menos 1. Então, menos 1 vezes menos 1 dá mais 1, vezes menos 1 dá menos 1. Então, isso aqui é menos 1 e aqui eu mantenho raiz cúbica de 2 mais 1. Então, posso falar que menos 1 vezes raiz cúbica de 2 é menos raiz cúbica de 2 mais 1. Então, essa aqui, ó, é a única raiz real que eu tenho para essa sua função, né? Eu posso, inclusive, falar, quando a gente fala em raiz, né, a gente tem que pensar em que é um ponto que toca o eixo x. Então, é um ponto que tem coordenadas. Menos raiz cúbica de 2 mais 1 e 0, né? O 0 no y porque ela toca no eixo x. Então, menos raiz cúbica de 2 mais 1 e 0. Essa aqui é a única raiz da sua função. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha entendido. Mais dúvidas, coloque aqui para a gente. Beijo!